Aqui não mudou nada Como está? Que frieza, tá melhor que eu Talvez até já me esqueceu, tá bem melhor que eu O que tá matando aos poucos é a sua indiferença Me apagou do coração, mas não apaga a nossa história Tô aí na sua memória Sonhar com você e acordar sozinho Já virou rotina, tô em pedacinhos Sofre quando lembro, lembro toda hora Pior que você sabe, sabe o que ontem eu chorei Hoje e amanhã também eu vou chorar de saudade Tá melhor que eu Talvez até já me esqueceu Tá bem melhor que eu O que tá matando aos poucos é a sua indiferença Me apagou do coração, mas não apaga a nossa história Tô aí na sua memória Sonhar com você e acordar sozinho Já virou rotina, tô em pedacinhos Sofre quando lembro, lembro toda hora Pior que você sabe Sonhar com você e acordar sozinho Já virou rotina, tô em pedacinhos Sonhar com você e acordar sozinho Sofre quando lembro, lembro toda hora Pior que você sabe Sabe o que ontem eu chorei Hoje e amanhã também eu vou chorar de saudade O que ontem eu chorei Hoje e amanhã também eu vou chorar de saudade Aqui não mudou nada, tô na mesma